Bem-vindos, Patriotas. É o Patriota Armada. Aqui, olha aqui. Eu vim com essa camiseta aqui até em homenagem, pô. Ó, galera. Cinco disparos de doze. É, só que eu avisei pra ela que era o seguinte. Essa arma, ela é um pouco violenta. Parece a arma de Star Wars, pra começar, né? Essa aqui é a KSG, tá? Ela, se tiver munição de doze curta, ela dá até vinte e quatro disparos mais um. De doze. É muita capatante. E é o buraquinho que deixa. Tá? Então... O pessoal às vezes subestima doze, gente. É, e outra coisa. Não tem nada melhor nesse mundo, né? Que manobrar a telha e... Não, eu fico assim, né? Todo mundo... Ah, sabe qual a arma que você usa pra defender a sua família? Eu falo assim... A Glock aqui não é... A Glock aqui é pra defender na rua. É. Dentro de casa... É doze. Aí, welcome to the jungle. Exatamente. Aí, quando você escutar isso aqui, você já sabe, mano... O cara já pulou o muro. Só depois, é só de ouvir você manobrar a telha. Já voltou. Aí, não brinca. Gente, mas olha isso. Isso daqui... Essa doze aqui... É surreal. Primeiro que na hora que eu olhei, eu falei... Acho que deve estar numa case, alguma coisa. Mas não, tudo isso aqui é arma, gente. É muito legal. Além de tudo, eu me perdi até nesse gripe aqui da frente, porque ele vai junto com a telha, né? E aí, você manobra nele mesmo. E até no primeiro momento que eu fui fazer a pegada, eu fui fazer uma pegada como se fosse de fuzil. Só que não, gente. É aqui mesmo. Isso aqui, pra mim, é muito novo. Porque eu nunca tirei numa doze que tinha um trem desse. Eu te jogo quase um metro pra trás. A última munição. Ele falou assim, olha, tem uma munição aí, que eu não sei qual é. É. Que tá, tipo, é surpresa. Aí, tá, beleza. Gente... A última. Pô! Meu ombro. Eu juro por Deus. Meu ombro tá na manhã do agora. Certo. 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 Mas eu adoro. Ó, mas gente, isso aqui é muito, muito legal, esse gripe aqui na frente, né? Ó, eu aqui, de novo, segurando aqui na frente. Não, é aqui. É, não tem essa... Falei pra ela, segura aqui. Porque ela vai voar. Porque isso é canhão. E assim, ó, foi muito legal essa experiência de uma pegada diferente numa arma completamente diferente. Porque quando a gente pega uma doze, ela é muito menorzinha. Então, assim, você fica mais... A Keltec é uma empresa que eles falam que é como se fosse... Como é que eu vou te explicar? É Star Wars, tá? É, tudo é meio... Tudo dela é meio futurístico e parece com a Star Wars. A pessoa que desenha essa arma aqui, né? Ele foi entrevistado e ele... O cara perguntou pra ele, meu, por que que essas armas suas são diferentes? Ele falou assim, é simples. Eu quero uma arma que... Eu quero que você tenha uma arma que eu gostaria de ter. Então, ele desenha... É uma arma de filme. Então, ele pega uma arma, ele fala assim, bem... O que que falta numa doze? Ah, só tem capacidade pra sete. Então, bora... Bora colocar quatorze. Dois tubos. Né? Outra coisa. O que que falta numa doze? Ah, é muito comprida. Vamos cortar. Vamos... Não que cortaram, né? Eles estenderam... Vamos diminuir. Porque, por lei, aqui... A frente. É. O tubo, ela dispara daqui, ó. Então, você tá segurando aqui, mas o tubo em si... O que faz o centro dela ir pra trás, você tem um pouco mais de estabilidade. Exato. Então, ela dispara daqui. A munição, ela fica aqui. Entendeu? Então, quando você joga ela, ela já encaixa aqui atrás. Então, ela tá praticamente no... Daqui dois dias eu vou postar no Instagram a marca roxa, que aí eu marco você. Então. Aí, outra coisa que ele fez, e isso foi um perigo, tá? Quando eu peguei essa arma, eu percebi o quê? Ela meio que escorregadia aqui, tá? Dá chance de você passar a mão pra ela. E você tem que fazer bastante força nela. Você viu que ela não engatou, né? Então, ela... Tanto é que a Smith fez uma parecida com essa. Só que já veio com essa empunhadura aqui. Já de fábrica. Essa aqui, eu que instalei. Tá? Porque eu falei, meu... Se tu escapa a mão aqui, ou bota a mão muito perto aqui... Vai virar pedacinho. Vai... Bola de fogo que sai daqui da frente é... E é uma pancada. Se você não tiver alguma coisa pra te ajudar a segurar ela... Ela te joga pra trás mesmo. Entendeu? Porque a explosão dela sai aqui de trás. É. Então, ela te dá uma... Uma empurrada... Uma empurrada boa. Tá? Tem que ver. Realmente é a minha favorita. Não, eu... Animal. Nunca tirei com uma dose tão legal como essa. Realmente. E ela tá aqui em torno de... 1.200 dólares por aí. Ela já foi mais barata. Tá? A minha primeira, que é o Tec, que eu comprei, eu paguei 400 mangos. Nossa. Só que aí veio a pandemia. E tudo interesseu. E todo mundo falou assim... Bem, eu tô em casa. Pandemia trouxe medo da galera invadir a casa, etc. e tal. Então, eles falaram assim... Qual o americano escolheu? Essa KSG. Eu quero bastante capacidade. E tem casa. Aí ela foi valorizando, valorizando. Que é o Tec. Tanto é que dobrou de preço. Eu vendi a minha por 800. E comprou uma nova. Por 1.200. Acontece. Quer dizer... Eu falei, não vai subir mais que isso. É uma arma de 400 dólares. Não vai subir mais que isso. Subiu. E não baixa mais. Acabou. Agora, ela não é arex. É, na hora que a coisa aperta, né? Não recorre pra arma nem era santo. Não, a galera sabe que o mundo tá acabando. Vai precisar de defender você e sua família. Vira o mundo animal, né? Não, é... Liga pra polícia. Ah, é. Não tem polícia. Liga pra polícia que vai dar tempo. Inclusive, aqui, em época de furacão, dá um certo vento, a polícia já não responde mais a chamada nenhuma. Tá entendendo? Pois é, né, gente? Então, é você contra o que for, né? Vira um perigo. Tanto é que, quando teve um furacão lá em Nova York, eu tava na polícia, eu quase morri. Caiu um pedaço de um prédio. Na verdade, assim, tem aquelas antenas de celular. Aí, eles colocam, tipo, uma coberta. Assim, pra... Pra parecer que é parte do prédio. Então, é madeira e tal. Aquilo voou e caiu os brrrr do meu lado. Falei, tá na hora de ir pra casa. Vamos embora. Deixa furacão. Com furacão, a gente não brinca. Então, quer dizer, polícia... Não dá pra dar tiro no furacão. Não vai responder, né? Então, não... Não tem. Não procure treta com ninguém. Porque... Linteia a sua arma. É, vai dar pepino. O sight dela é estilo AR-15. Esse aqui é o M-Boost. Ela tem o safety. O safety dela é bem legal. Ah, é bem marcado mesmo. É bem marcado. Tá em vermelho. Tá aí. Sei. Bem aqui. As duas tubulações dela... É aqui que você faz o switch. Troca de um lado pra outro. Então, quando você acabar um tubo de munição, você bota pro outro e continua dando pump. Ela vai continuar disparando. Já vem com essa bandoleirezinha. Pro meio do mato não tem nada igual. É isso aqui. Ela veste muito bem por ela ser curtinha. Então, você coloca atrás e caminha no meio do mato. Dia, noite. Você nem sente que ela tá ali. E qualquer coisa você faz isso aqui. Não quer aparecer na frente. Exato. Vai encarar 10 milímetros primeiro e essa daqui segunda. Exatamente. Exatamente.